Ouve-se alguma coisa... Não, quer saber? Eu não preciso fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe Quando é que o papai vai voltar? Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Eu vou ser ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14! 14 aniversários sem ele! Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão! Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Vou te matar o barba sem ele, vou tentar eu ficar só. Eu peço te tomar, eu vou te matar o barba sem ele,ioè eu vou te matar o barba sem ele. Você vai ter de Throw o barba em pra... Eu disse... Eu já元icei! Jigue 1 Eu acho assim, velocidade Crypto! едceğimizand toxins Via یہ E IQ Obrigado.